Bom, a gente, começar o ano com uma ligação dessa, né, do pastor José, que fez parte do primeiro trabalho, do primeiro projeto. É verdade. Foi uma alegria muito grande, porque a gente tem uma amizade, tem uma aliança muito além da música, né, de andar, de experiências e de vários lugares estarmos juntos. E, assim, conhecer a história dele, né, ver desde a primeira vez que nós fomos em Santo André, todo esse crescimento que ele teve e das músicas maravilhosas que Deus tem dado pra ele ao longo desses anos. E eu fazer parte desse projeto, pra mim, é como se eu estivesse junto com ele. Parece que é até uma ligação muito forte, né, e uma aliança muito forte mesmo de amor e de amizade que não dá pra explicar. Música 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 Música